Distribuição Focos Filmes O elo perdido O guardião Ancião Vem, maninha, só mais um pouquinho, você consegue... Versão Brasileira Centauro Espera um pouco. Onde estamos? Um território proibido. Vamos, role rápido. Role rápido, vem! Não são slistecs? Só se tiverem primos escaladores. Ouçam. Não estou ouvindo nada. É isso, nem um pássaro, nem um inseto, nada. Isso dá medo. Não me convidem para sair daqui. Ei, vejam aqui. Ele não está se mexendo, achei que não viu a gente. Parece um pequeno slistec, mas diferente. Parece que ele está esperando alguém. Eu acho que não. Que coisa? Will, espera! Isso parece um homem? Eu estou com medo, tio Jack. Vamos para casa. Só um minuto, role. Gente, olha. É só uma estátua. Um slistec de madeira? Por que eles colocariam aqui, no limite de uma área proibida? Esses símbolos devem significar alguma coisa. Talvez seja uma espécie de placa, indicando o caminho através daquele desfiladeiro. Parece que o enfesado está com o seu bom humor de sempre. Gostaria de ter tempo para decifrar esses símbolos. Ai, eu não quero esperar para descobrir. Vamos levá-lo, não parece tão pesado. Vamos lá. Tchaca, muito feliz. Vocês em casa. Para a sua informação, nós também. O que tem de bom para comer? Eu estou morrendo de fome. Raiz de porga, raiz de uíga e também... Eu gostaria que fosse limonada e hambúrguer. Eu, eu. Põe ali perto da luz. Tá. Mal. Mal. Não, não, não. Tchaca, não é um Slystek de verdade. É só uma estátua. Não vai te machucar. Tchaca, sabe o que é essa estátua? É coisa de Slystek. Muito má. Talvez o Henick saiba. Vou perguntar amanhã. Ótimo, Will. Bom, pessoal, o que acham? Foi um dia difícil. Que tal se jantássemos rapidinho e tivéssemos uma boa noite de sono? Mas e a estátua? Bom, se ela vai incomodar tanto o Tchaca, acho melhor deixarmos lá fora. Eu vou tentar decifrar amanhã cedo. Tá. Pronto, Tchaca, tudo bem. Não tem com o que se preocupar. Acha mesmo que essa antiga estátua tem alguma pista para sairmos daqui? Pode ter, Will. Quer dizer, obviamente ela foi colocada lá por algum motivo. Pode ser. Como vai decifrar essas inscrições? Bom, isso eu não sei. Pode ser difícil. Mas precisamos tentar, não é? É. Já pensou como seria voltar? Como assim? Bom, o que vamos dizer para as pessoas sobre onde estivemos e o que vimos? Sim, eu entendo. Eu até já imagino que tentar explicar sobre o Enfezado, a Lulu, o Maçarico e os Existec seria um pouco difícil. Por outro lado, alguém pode querer escrever um livro a respeito ou fazer um filme. Já imaginou o Ennick como um astro de cinema? Não. Mas poderia fazer um especial de TV. Não. Não, 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 não. Tchaca! Tchaca! Por que? Olha, acorda, Tchaca. Você não ouviu nada lá fora? Não, volta a dormir. Tchaca! Enic! Enic! Ele veio. Conak veio. A temida criatura das Terras Altas. Ele não pode chegar até as câmaras de ovos. Venha. Eu farei o que puder. Conak já foi agora. Mas ele voltará. Alguma coisa deve ter acontecido com o Guardião Ancião. Como? Ele está lá há muitas eras. Venho, vamos perguntar para os anciãos. Me diga, por que o guardião ancião nos abandonou? Proteger não é dar as costas. Ver não é dormir. Aqueles que veem pouco, veem melhor. Aqueles que sabem mais, sabem nada. A voz da sabedoria indica que os humanos levaram o guardião. Vamos recuperá-lo e destruí-los. Não. Eles não sabiam. Eu falarei com eles e é em meu benefício. Não. 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 E aí, a estátua? Ela sumiu. Quem será que levou? Chaka não gostava mesmo. É, eu sei, mas mesmo assim, lamento não ter tido uma chance de decifrar aqueles símbolos. Enrique! O que é isso? Enrique, vem. Como você sabe? Chaka tem faro forte. Veja, Chaka, certo. Enrique, o que te traz aqui? Eu vim alertar você, Jack Marshall. Os Islisteques estão zangados. Bom, e qual é a novidade? Vocês estão com um guardião ancião. Está falando daquela velha estátua? Se eu estiver certo, os Islisteques te passaram a perna. Devem ter vindo durante a noite e levado a estátua. Vocês causaram muitos problemas para eles. Eles têm o direito de ficarem zangados. Só por pegar aquela velha estátua? Os anciãos a fizeram. Eles a colocaram ali, num pedestal. É o guardião ancião que impede o monstro peludo das terras altas de descer para as terras baixas. Ah, que isso, Enrique. A velha estátua estava lá juntando cupins. Espera aí, Will. Diz-se que ela impede que o monstro peludo desça através daquele desfiladeiro da montanha. Como? Eu não sei. Apenas sei que funciona. Eu aviso, Jack Marshall. O guardião ancião nunca mais deve ser perturbado. Jamais. Tio, acha que faz sentido aquilo que o Enrique disse sobre a estátua? O quê? Sobre ser um antigo guardião? Não sei. Não, deve ser uma antiga lenda dos Easy Stacks. Muito bem. Alguém aí está com fome? Ah, café da manhã. Ah, só temos aquelas coisas de ontem à noite. É, faz de conta que são panquecas. Depois de comermos, quero voltar para onde encontramos a estátua e dar uma outra olhada naquelas equações de alto nível. Ai, vamos, Jack. Não seja chato. O Enrique tinha razão. Recolocaram a estátua. Eu não gosto daqui, mas lá é pior. Vamos olhar mais de perto. Jack espera aqui. Eu fico com ele. Jack vê. Eu avisei você, Jack Marshall, para não perturbar o guardião ancião. Não vamos danificá-lo, Enrique. Eu só quero ver a inscrição. É o monstro que vem. Tem alguma coisa gritando. É o monstro peludo. Os Easy Stacks o chamam de Conak. E acha que esta coisa vai detê-lo? Você verá. Eu não sei, Enrique. Se eu fosse apostador, não arriscaria. Apostador... Deixa para lá. Ia demorar muito. Parece um... sei lá o quê. Parece um... sei lá o quê. Enrique, a estátua não deteve ele. Não fez nada. Onde vai, Enrique? Alertar os Easy Stacks. Eu disse para ele que era apenas uma lenda. Apenas uma velha escultura feita há muito tempo. Mas o Enrique tinha tanta certeza, Tio Jack. Eu sei, Holly. Essa é uma das coisas que me incomoda. Tio, lembra quando disse que isso seria algum tipo de marcação para mostrar o caminho para fora daqui? Ficou muito tempo aqui, Will. Veja, tem marcas aqui no pedestal também. Vamos voltar para casa. Talvez consigamos decifrar os símbolos agora. Mas e os Easy Stacks? Espero que entendam que a estátua não detém o Konak. E talvez nos deixe em paz. Lá de Não, não, não. Isso, pronto, parece novo. Aquilo que usamos, com certeza, resolveu. Mas não consegui descobrir o que os Isilstex pensavam que isso faria. Ele deve ter feito alguma coisa. Aquele monstro nunca desceu das terras altas antes. Não, enquanto estamos aqui. Ah, é? Talvez tenha razão. Eu quero encontrar alguma coisa para entender isso. Tratar de forma científica. Gostaria que o Ennick estivesse aqui para nos dizer o que significam esses símbolos. Ele disse que não sabia. Ei, Chaka. Vamos lá, é apenas uma estátua. Não vai te morder. Talvez mágica. Talvez ganhe vida. E eu pagaria um centavo para saber o que está pensando. Cinemãs, futebol, televisão... Tchaca, você andou brincando com fogo de novo? Tchaca, não faz fogo. Olha o que você fez, Will. Magoou ele. Rolly, alguém começou isso. Ei, os símbolos não estão iguais quando colocados aqui. Quer dizer, parece matemática. Tem adição, subtração e veja, tem algumas frações. Deixa eu ver. Matemática, álgebra. Rolly, acho que você descobriu. E eu, aqui procurando equações complexas de engenharia. E o que você acha que isso quer dizer? Acho que é alguma coisa sobre ótica. Os olhos do Islistek. Acho que devo pedir desculpas ao Tchaca. Está dizendo que a estátua começou aquele fogo? Sim, Rolly, pode ser. Saberei como, assim que resolver esta fórmula. O deus está zangado, Wennick. O monstro voltará. Ele levará nossos ovos. Seremos destruídos. O que vai nos acontecer, ó sábio? Condenados. Estão todos condenados. O que podemos fazer? Aquele que busca ajuda, busca a destruição. Aquele que oferece ajuda, procura tudo. Os humanos. Eles levaram o guardião. Agora ele está zangado. Ele não serve mais para nós. Eles não sabiam. Não queriam fazer mal. Você ouviu. Eles devem ser punidos, destruídos. Eu acho que já sei. Will, há uma concentração de lentes dentro dos olhos da estátua que estão no ângulo certo. Sabe o que é essa coisa? O que? Uma máquina de energia solar. Os olhos concentram os raios do sol através de um sistema de lentes e prismas. E depois lançam um raio através deles. Como um raio de calor? Exatamente. E de forma muito eficaz. Então foi isso que causou o fogo essa tarde? Certo. Uau, eu não vi nada. É que você não estava olhando. Nem eu. E ele deve ter desligado quando viramos a estátua numa direção diferente. Vou dar uma olhada nas anotações pela manhã. Não. Jaca! Jill! Jaca, Jaca! Não estava atrás da estátua agora. Estava atrás de nós. Calma, Holly. É o Ennick. Seus parentes lagartos acabaram de nos fazer uma visita. Estão condenados. A criatura leva seus ovos. Em breve, se isso não for detido, não haverá mais jovens Slisteks. E por que não levaram a estátua? Eles acreditam que você, ao movê-la, retirou o poder do guardião. Então ele não serve mais para eles. Gostaria que a gente pudesse ajudar. Talvez possamos. Acho que descobri como o guardião ancião funciona. Então vai colocá-la de volta? Pela manhã. A criatura dorme, mas ela voltará logo. Eu vou contar aos Slisteks o que você disse. Rápido, Tio Jack, corre! Eu não sei bem como deve ser colocada, mas sei que é importante. Se tiver até mesmo um milímetro fora do lugar, não vai funcionar. As senhoras estão aqui há muito tempo. Eu não quero levar você. Eu não quero levar você. Eu nunca pedi. Ah! Vá! 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 Guardião? Ancião? É um bom nome para uma estatua antiga como aquela, não é, Tio Jack? Sim, acho que sim. E acho que aprendemos a lição. Não mexer nas coisas que não compreendemos. Os Isley Stacks são mais avançados tecnologicamente do que pensávamos. Sim, com certeza, Erwin. Funcionou e é o que importa. O guardião realmente deteve o Conak. Eu sei. E eu sei o que o Henick diria. Era simplesmente lógico que você nos ajudasse, Jack Marshall, quando percebeu que tinha ameaçado sua própria vida. O Peludo ficará nas terras altas. Agora. Vamos esperar que ele não encontre outra forma de sair. Eu nem quero pensar nisso. E aí, que tal uma música, Will? Alguma coisa alegre? Ah, tá. Essa aqui vai pra você. I wanna let you know Something tells me so Time is short and waiting won't be long We're gonna see the day When troubles pass away That's how it's gonna be For you and me When we can see the day When we can see the day That troubles pass away We'll find a better place For you and me From the land of our Lord From the land of our Lord 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 Tchau, tchau.